muito a questão de estacionamento rotativo, que nada mais é do que uma grande vergonha para o nosso município, essa empresa que está prestando esse serviço. E a gente tem debatido disso há muito tempo. Não é novidade qualquer argumento que algum vereador venha aqui trazer a respeito de como tem sido levado o estacionamento rotativo no município de Lajado. Estamos trabalhando num passo onde nós estamos tentando modificar algumas coisas, entretanto a empresa faz o que quer. É isso que tem acontecido. Mas, basicamente, hoje eu venho aqui para falar a respeito das atribuições que a empresa deve ter, porque ela entregou, quando ela fez a proposta comercial dela, um calhamaço lindo, bonito, com um monte de atribuições, inclusive que não são seguidas. Mas o que mais me preocupa hoje é o quanto isso tem prejudicado a população, tanto aqueles lajadenses quanto aqueles que de fora vêm e acabam tendo o carro guinchado no município de Lajado. Vocês imaginem a imagem que alguém vai levar de ter seu carro guinchado numa sexta, num sábado, no nosso município, e tendo que ir na segunda-feira retirar o veículo. A Prefeitura Municipal sabe com o que é isso, porque já teve o carro guinchado duas vezes na legislatura passada também. Não no estacionamento rotativo, mas, enfim, em questão de pagamento de imposto. Vamos nos ater aqui a esta questão. A página 14 da proposta comercial encaminhada pela Estacione fala que a atribuição desta empresa a pintura do meio-fio, a pintura do chão, sinalizando a questão do estacionamento para cadeirantes e também para idosos. Se vocês passarem pela Júlio de Castilhos, a principal rua, é pintada, é bonito, daqui a pouco até realmente tem essa situação. Agora, as ruas laterais, isso não acontece. Acaba virando um caça-níquel. E aí não vamos botar a culpa nos azulzinhos que estão lá cumprindo a sua obrigação, porque daqui a pouco existe a sinalização vertical. Entretanto, a sinalização horizontal, a pintura do meio-fio dizendo que aquela vaga é reservada para cadeirante, para idoso, não está acontecendo. Então, o mínimo que se exige, o mínimo que se exige, é que seja fiscalizado o contrato. As alterações que nós estamos propondo é para melhoria. Mas o que a gente, de fato, está cobrando é, no mínimo, que cumpra-se a proposta comercial que foi encaminhada pela empresa e que faz com que ela tenha um rendimento bastante expressivo no nosso município. Então, uma atenção muito especial nesse sentido.